Buenas! Hoje eu quero falar desta maravilha aqui, a biografia musical do Lupicínio Rodrigues, escrita pelo jornalista, músico, pesquisador Arthur de Faria. O Arthur é uma figuraça muito conhecida aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Além de músico, ele tem formação pela OSPA, é compositor, cantor, pianista, arranjador. Ele também é formado em jornalismo e ele conseguiu unir nesse livro, não só nesse livro, mas nos anteriores também, ele já lançou a biografia musical da Elis Regina e ele lançou a história da música de Porto Alegre, o primeiro volume, ou seja, vem mais por aí. Ele junta a faceta do jornalista com o do músico. Então, ele procura fazer uma pesquisa bastante aprofundada, como um bom jornalista, e um jornalista que escreve biografia, em geral, foca muito na vida do biografado e não foca tanto na análise das músicas do biografado. E o músico, por outro lado, ele acaba, muitas vezes, talvez, escrevendo numa linguagem, assim, fazer análises musicais, ele acaba fazendo numa linguagem que fica de difícil acesso a quem não é da área. Então, ele juntou as duas coisas e ele fez doutorado aqui no Instituto de Letras do Rio Grande do Sul, na Faculdade de Letras, e a tese de doutorado dele foi a vida do Lucínio Rodrigues. Então, temos um músico, um jornalista, pesquisador, que fez esse trabalho muito profundo, muito minucioso sobre a vida desse personagem único, que foi o Lucínio. E o resultado foi esse livro muito bom de ler, muito gostoso, muito leve. Eu li em uma sentada só, assim, eu tive que fazer uma viagem longa e, na ida, eu li metade, na volta, eu li a outra metade, pronto, assim, a gente nem sente, com histórias deliciosas, com insights muito bons, coisas que a gente não se dá conta. Ao ouvir músicas do Lucínio, que já estão muito familiarizadas, assim, na nossa cabeça, a gente acaba não observando alguns detalhes. Enfim, vale a pena procurar e adquirir esse livro. Lucínio, uma biografia musical do Arthur de Faria, lançamento da editora Arquipélago. Eu quero aproveitar também para convidá-los para o próximo programa Obra Comentada, que irá ao ar dia 16 de setembro, sábado, às 16 horas, neste canal. O próximo programa vai homenagear um disco premiadíssimo, que está completando 10 anos de existência. É o disco Zuluza, da cantora Patrícia Bastos, produzido pelo Dante Ozzetti, que foi lançado em 2013. A Patrícia Bastos é uma cantora do Amapá. E o Dante, quando teve acesso ao que é feito no Amapá em termos de música, aqui no Rio Grande do Sul, a gente diria que caíram-lhe os butiás do bolso. Ele ficou estupefacto. Ele levou tempo para processar. Existe todo um universo musical no Amapá que a gente não conhece, que a gente não tem acesso. Ritmos com influência da Guiana Francesa, dialetos, ou um português falado com linguagem de corruptela, com influência do francês, da Guiana Francesa, que está ali do lado. Se a gente parar para se dar conta, o Amapá é o único estado brasileiro que não tem ligação por terra com o sul. Não existe uma ligação por terra que una o Amapá ao Amazonas, que atravesse o rio Amazonas. Mas tem ligação por terra com a Guiana Francesa, que é outra caixa preta para nós, que a gente não conhece. Então, essa obra, além de ser uma possibilidade de a gente conhecer esse universo tão estranho a nós, também mostra que é uma maravilha. A musicalidade, os ritmos, as letras. E a Patrícia é uma das maiores cantoras brasileiras. Ela tem uma voz impressionantemente bela. Ela traz várias canções lá da região, outras compostas pelo Dante, com parceiros da região, como, por exemplo, o poeta Joãozinho Gomes, que é um grande letrista. O Dante também fez uma parceria com o Luiz Tati, em homenagem à Patrícia. E, bom, temos também o Vitor Ramil, o Vitor Ramil apresentando uma canção. Aliás, a Patrícia também gravou uma canção do Vitor Ramil, que é um fado. Então, aí se junta, então, o Zulus é um neologismo que foi criado pelo Celso Viáfora e pelo Joãozinho Gomes, que junta, então, o Zulu, africano, e o Lusa, português. Então, vale a pena. Esse trabalho, na época, foi considerado um dos melhores discos de 2013, foi premiado e está completando 10 anos. E eu tive a alegria de conversar com o Joãozinho Gomes, com o Dante Osete e com a Patrícia Bastos. e esse bate-papo. E a audição do álbum, com comentários deles, irá ao ar nessa página, no dia 16 de setembro, às 18 horas. Então, não percam. Quem gosta desse conteúdo, também está convidado a se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar os vídeos. E, também, quem quiser apoiar o programa Obra Comentada, a gente tem um clube de assinaturas. as pessoas podem assinar através de um projeto que a gente tem no benfeitoria.com. O link está aqui na descrição do vídeo. E a pessoa, então, contribui com valores espontâneos para a gente manter a sustentabilidade do programa. A gente tem uma parceria muito boa, muito importante com o Centro Cultural 25 de Julho de Porto Alegre. Mas a gente tem despesas de edição, de manutenção do programa. Então, para quem quiser contribuir, pode contribuir com valores espontâneos espontâneos através desse site do Benfeitoria. Quem contribui com valores a partir de R$ 50,00 ganha o convite de participar mensalmente de reuniões, de encontros pelo Zoom, onde a gente conversa sobre a história da música brasileira e de suas canções, através de suas canções. A gente se reúne um domingo à noite por mês. Tem sido muito divertido. A gente está analisando canções ali da segunda metade da década de 30, Época de Ouro, da MPB. Quem quiser participar, está convidado, que vale a pena. E eu quero mostrar uma composição do Lupicínio que eu já tinha escutado. Na verdade, uma gravação recente foi da Adriana Calcanhoto. A Adriana Calcanhoto gravou um disco, ou melhor, foi feito um show da Adriana Calcanhoto aqui na reitoria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em homenagem ao Lupicínio Rodrigues. esse show foi gravado e foi lançado em disco. Acho que em DVD também, mas tem no YouTube as faixas, as canções. E a Adriana abre o show com essa canção chamada Homenagem. Mas eu não tinha me detido na letra e muito menos eu sabia da história, que é uma história real. E isso me deixou muito surpreso. O Lupicínio, em 1961, recebeu uma homenagem pelos 25 anos de carreira no Cine Imperial. Essa homenagem seria transmitida ao vivo e foi transmitida ao vivo pela televisão. O Lupicínio, que era um grande boêmio, ele tinha pelo menos duas esposas. A Serenita, que é a esposa oficial, e a Relinda, que era a sua amante, a sua segunda esposa, com a qual ele tinha uma filha. Com a Serenita, ele tinha o Lupinho. E com a Relinda, ele tinha outra filha. E ele ia receber a sua homenagem. E a Relinda queria muito ir. E ele explicou que não dava porque a família dele ia estar lá. Ele ia ser homenageado em uma homenagem oficial, a família oficial que teria que estar lá. Então, a Relinda não poderia ir. Bem, e ele disse, mas fique em casa, assiste pela televisão que eu vou te homenagear. E aí, na hora da homenagem, a Serenita recebe flores e ele vai fazer um discurso. E ele canta o seguinte, ele inverte completamente a coisa. Reparem só, que corajoso. eu agradeço essas homenagens que vocês me fazem pelas bobagens e coisas bonitas que dizem que eu fiz. receber os presentes e isso eu não tenho coragem. Vão entregá-los a quem de direito deve ser feliz. Levem essas flores pra aquela que agora deve estar chorando por não poder estar neste momento aqui perto de mim. pra receber estas honras que a outra está desfrutando. o nosso amor clandestino é que obriga a vivermos assim. Levem estas flores e digam pra ela ficar me esperando que no que termine a festa eu irei abraçar o meu amor pois apesar de não sermos casados é quem me inspira e está sempre ao meu lado me acompanhando nas horas difíceis nas horas de dor eu agradeço essas homenagens que vocês me fazem que cara dura, né? diz que depois ele apanhou das duas pobre anjo como diz minha mãe então não percam vale a pena cuidem-se